Oi, tudo bem? A pedidos, e como eu prometi, eu fiz hoje o vídeo de como eu faço banho de lua. Toma um banho de lua. Não, não é esse banho de lua. É o banho de lua que faz aquela descoloração nos pelos, ou doura os pelos, como você quiser chamar. É muito comum em vários salões, spas, estética, coisas assim, fornecerem esse procedimento, tá? Mas eu aprendi a fazer em casa, então eu faço em casa. Não é nenhum bicho de sete cabeças, e eu vou mostrar pra vocês como é fácil, tá? Mas antes de ir pro vídeo, eu vou te pedir pra se inscrever no canal. Se inscreve, tô esperando. Se inscreveu? Então, ao final do vídeo também, você pode curtir aí, se você gostou. Tá, ó, curtir. Tá bom? Pode compartilhar, né? Mostra pras amigas também que é fácil e fica muito mais barato. Em média, aqui em Curitiba, um salão cobra 100, 150 reais pra fazer esse procedimento lá, tá? Passam óleo, você também pode passar parafina, e aí fazem o procedimento como eu vou te mostrar, tá bom? Então, fica aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bem, então vamos começar. Primeiro eu vou passar o óleo, tá? Como eu disse pra vocês, ó, tô de biquíni, gente, não se assustem. E, ó, eu vou passar o óleo no meu corpo todo, tá bom? Gente, não tem segredo passar o óleo, tá? Pronto, já passei o óleo, tá? Agora eu tô pronta pra aplicação do produto. Você pode utilizar esse próprio pincel, tá? Pra aplicar. Mas, eu gosto de aplicar com as mãos, então, coloco assim e vou passando. Eu passo como se fosse mesmo um creme, tá? Um creme hidratante, ó. Cheiro é forte, tá? Você já sabe. Pronto. Passei em todo o meu corpo, tá? Agora eu vou chamar o marido pra passar nas minhas costas, onde eu não alcanço. Ele vai amar, só que não. E aí, você espera aí um tempinho. Você vai tirando, você pode pegar o cabo aqui, ó, do pincel. E tirando e ver se você já acha que ele deu uma dourada e chegar no tom que você quer. Eu fico, em média, 10 minutos, tá? Porque, às vezes, ele dá uma ardidinha. E, como eu já falei, não se esqueçam de fazer o teste na pele, pra ver se você não vai ter nenhuma alergia ou alguma reação negativa aí, tá, gente? Mas, uma pequena ardência é normal. Quem é loira ou quem já fez descoloração sabe disso, tá? E aí, enquanto espera, você pode ouvir uma música ou dar aquela checadinha básica nas suas redes sociais, né? Então, eu vou ali, já vendo. Viu como foi fácil? É um pouquinho trabalhoso, tá? Você tem que ter um pouquinho de tempo pra fazer, mas é fácil. Vai dizer que você não achou fácil, hã? Hã? Bom, é... Ó, o resultado. Gente, quase nem dá pra ver de tão clarinho que ficou, tá? Deixa eu tentar mais de perto, assim. Ó, eu tenho, como eu já disse pra vocês, tenho bem pouco pelo, mas... Aí, assim ele aparece. E eu te convido a fazer também, tá? Então, lembra que eu fiz aquele vídeo com aquele outro produto de clarear pelo, que você fica no sol ou usa o secador? E eu usei. Fiz o vídeo com o secador e com o sol. E pus aí pra vocês, se você não assistiu, tá o link aí, ó, tá? Dá uma olhadinha. E não... Não obtive o resultado que eu queria. E agora sim, tá? Então, foi fácil. Faz aí, me conta. Não se esquece de usar o óleo, porque ele protege a tua pele, hidrata e deixa com... Não ar... Faz com que não arda tanto, sabe? Porque pode ficar meio queimando, meio ardendo, por causa do ar... Do... Do ar condicionado. Do pó descolorante e da água oxigenada, tá? É isso. Muito obrigada por assistir. Obrigada por ter ficado aqui comigo. Ó, não se esquece de se inscrever no canal, hein? Você tá perdendo teu tempo, hein? E curte aí se você gostou do vídeo. Deus te abençoe. Deus te abençoe muito. Beijo, beijo. Beijo, rosa.